Olha só, concluída aqui mais essa carreira. Olha o tanto que vai ficando bonito esse detalhe. Aí, eu vim mostrar aqui pra vocês o finalzinho, pra vocês deixarem o fio branco pra cá. Quando a gente tá trabalhando laranjada, a gente deixa pra lá e o branco a gente deixa pra cá. Aí, aqui, ó, esse último bloquinho, lembra que a emenda tá aqui do branco, né? A gente vai trabalhar aqui esse último Vzinho. Vamos trabalhar aqui quatro pontos altos. É muito bonitinho esse modelinho, gente. Esse ponto aqui vocês podem usar em muitas coisas. Muitos outros tipos de peças. Concluí aqui o meu bloquinho, vou finalizar aqui, ó. E aqui, eu já posso deixar, já, caminhar com os pontos baixíssimos por três vezes, né? E deixar já no jeito de quando eu vier com a próxima carreira do branco. Então, a gente deixa aqui reservado. Pra não desmachar a laçadinha, já vamos aqui, ó, continuar o branco. Então, aqui eu tenho uma correntinha que eu tinha deixado, eu faço mais duas pra dar a altura de um ponto alto. E agora, aqui, eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro correntinhas de separação. Venho aqui, ó, no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Eu tô soltando quatro, gente, pra não ficar encofado. Aí, vamos repetir aqui as carreirinhas de V, ó. Tá? Você vai fazer um ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto alto no mesmo espaço. Quatro correntinhas de novo de separação. Vem aqui, ó, no meu espacinho. Faço um ponto alto. Quatro correntinhas de separação. Vamos repetir isso aqui por toda a nossa volta. Quando você finalizar essa carreirinha aqui, eu volto com vocês, tá? Vamos, vai ficar dessa forma. Certo? Certo?